Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. Hoje o programa está muito especial, não vou mostrar os nossos convidados ainda nesse primeiro bloco não, mas você vai ter uma grande surpresa para quem gostava muito de música e pulava muito com eles, eu pulei muito, lembro deles com chapéus grandes e coloridos, hoje estão um pouquinho mais sérios, a gente vai falar se a idade e a maturidade mudou um pouco do som ou da essência deles, mas você vai lembrar muito dos nossos convidados de hoje, mas antes eu quero ir com o Ronaldo na nossa central de semeadores. Quero te lembrar que a Boas Novas está crescendo demais, acabamos de receber um novo canal digital do Rio de Janeiro que entra no ar em novembro, então todo mundo que mora na Grande Rio terá acesso a Boas Novas, TV aberta, canal 42 digital em novembro e até o fim do ano, Ronaldo, lá em São Paulo, 12 anos de briga, eu já falei muito sobre esse canal de São Paulo aqui, mas graças a Deus até o fim do ano estaremos também no ar em TV aberta na capital de São Paulo, um grande avanço. Ronaldo, é com você. A expectativa é muito grande, né, André? Inclusive, o desafio no programa de hoje é maior ainda, né? Porque aqui na central de semeador, o barulho do telefone tem que ser maior do que dessa turma que está aí nesse programa de hoje, né? Que o pessoal daqui a pouco vai conhecer. Duvido, consegue não. Vai, então já fica o desafio. Vai ser uma briga feia. Fica o desafio para o nosso semeador, né? Tem que fazer mais barulho de telefone aqui, tocando aqui, o pessoal se semeando, tá certo? Ligue agora, 2112-6300, ou entre através do canal do Zap ou por e-mail, tá bom? Mas participe, faça como o semeador Valdenir Fernandes Gomes, aqui do Rio de Janeiro, da freguesia Jacarepaguá, que já é semeador, tá certo? E ligou aqui só para dar uma atualizada nos seus cadastros. E você também, que já era semeador, pode reativar, que ainda não é se tornar semeador, tá bom? Para boas novas, continuar levando essa programação aos lares brasileiros. Vem semear! É isso aí, o recado foi dado. Deixa eu só dar uma dica para você que está assistindo de quem são os nossos convidados, na verdade, para o próximo bloco que eu vou mostrar. Imagine você pegar um liquidificador gigante. Lá dentro você vai jogar, para quem conhece música popular brasileira, joga o Chico Sainz junto com o Nação Zumbi, com o Manguetão. Joga o Mamonas Assassinas lá dentro e joga uma Bíblia. Bate tudo bem. Sabe quem vai sair? Os nossos convidados do próximo bloco. Não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no ar e vamos lembrar e relembrar e pular juntos com alegria. Os Nazaritos! Bom estar com você aqui, André. Conheço uma pessoa muito especial Que me ama sempre, não só no Natal E me orienta no caminho que devanda Essa pessoa é Jesus Que me conduz direto para o céu Não adianta, não vou pro Beleléu Que me conduz direto para o céu Não adianta, não vou pro Beleléu Eu sei, só Ele pode me salvar, eu sei Só Ele pode me salvar, eu sei Só Ele pode me salvar, eu sei Só Ele pode me salvar Não, 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 não vou pro Belaléu, com Jesus eu vou direto para o céu Não, 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 não vou pro Belaléu, com Jesus eu vou direto para o céu Não, 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 não vou pro Belaléu, com Jesus eu vou direto para o céu Não, 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 não vou pro Belaléu, com Jesus eu vou direto para o céu Muito bom estar aqui, né, Boas Novas, André está contigo aqui Muito bom, a gente aqui está revivendo momentos bacanas da banda Voltando oficialmente aí, aqui, com as boas-lovas lá. Quem me conduz direto para o céu, não adianta não vou pro Belé Léo. Não vou pro Belé Léo, com Jesus eu vou direto. Não vou pro Belé Léo, com Jesus eu vou direto. Não vou pro Belé Léo, com Jesus eu vou direto para o céu. Eu vou, eu vou. Eu falei que no final ia ter as minhas palmas sozinha, mas cara, tava pulando ali, saltitante meu coração, olha, voz e guitarra, Gustavo Legal, guitarrista William Couch, baixou Alexandre Andrade, Alexandrão aqui, teclados Tony Sass e bateria Wesley Castro. Poxa, é muito bom ver vocês de volta, gente. Muita gente não sabe que essa música, quando a gente fez, ela foi uma homenagem ao Rebanhão, né? Não, que é uma coisa que o meu coração não vai aguentar, o Rebanhão, tá rolando um revival do Rebanhão. Agora vocês, só falta o sinal de alerta voltar. Só falta, né? Será que vem sinal de alerta? Eu acho que já tá rolando o sinal aí. Gente, é um revival mesmo pra prazo fixo? Gente, vamos unir, vamos ver o que vai dar. Vocês tocaram, viajaram o Brasil inteiro, fizeram todo mundo pular. Como é que tá sendo essa volta? Essa volta tá sendo muito especial. Primeiro que eu, muito tempo brigado com banda, né? Não com eles, não com eles. Não, eu não queria mais esse meio. É porque quando a gente começou, não avisaram pra gente que o meio evangélico não tinha muita diferença, assim, mercadologicamente, como meio secular, né? Então a gente se deparou com algumas coisas muito feias, assim, sabe? Muito cheque sem fundo, essas paradas e tal. Mas, assim, e a gente resolveu parar. Em 2004 a gente cansou mesmo desse meio gospel e a gente não se deu um prazo. Doze anos depois... Nesse terivo, vocês tocaram juntos? Não, não, não. Tá sendo agora mesmo? Agora mesmo, agora. Oficialmente aqui. Uau! A gente tá oficial aqui. Mudou muito. A maturidade muda de alguma forma. Mudou, mudou. Assim, menos cabelo, mais barriga. É, mais barriga. Cabelo branco. É, porque agora o... Eu acho que o se reinventar que é o mais... Uau! É o desafio maior, né? Então a gente era uma banda cômica. Agora a gente é uma banda irônica. Então as letras que vão vir são letras... Então tem coisa nova. Não vai ser só um revival de lembrar os grandes sucessos. Ou a gente vai fazer sucesso ou vai rolar processo. Entendeu? Tô gostando. Não, gostei do trocadilho, mas gostei do trocadilho mesmo. Ou vai rolar sucesso ou rolar processo. Porque a gente veio mesmo pra expor, tipo assim, vamos fazer uma brincadeira bacana, vamos tirar o tapete assim e vamos jogar a poeira que tá debaixo do tapete desse mundo gospel. Vamos, então vamos. Então a gente tá nessa vibe aí. E... O chapéu, cor, isso vai mudar um pouquinho. Isso vai vir com a maturidade. Vem com a maturidade. Não, mas vai ter um... Não, tem um... Tem, tem, tem. Tem um figurino bacana aí. Muito legal. Deixa eu mostrar um vídeo. Os aristas tocaram... Gente, no Rock in Rio, em 2001. Rock in Rio 3. Veja só. Estiga o teu braço assim. Estiga o teu braço aí. Vai lá. Você que passou o desodorante, estiga o teu braço assim. Aí não vai fazer assim, ó. E... Aponta pra você mesmo. Vai lá. E... Mas tem que esticar o braço. Estiga o braço. Pô, tem um fedor de suportar a vida daquela esquerda ali, ó. Pelo amor de Deus. Vamos lá, estiga o braço. Então vamos lá. E... De novo. E... Eu, 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 eu... Eu amo meu papai. Eu amo minha mamãe. Amo de coração. A minha irmã. Tira o pé do chão. Eu amo meu papai. Eu amo minha mamãe. Amo de coração. A minha irmã e meu irmão. Tudo começou quando o meu pai olhou a minha mãe e minha mãe olhou o meu pai. A flecha do cupido foi lá no coração. A mãe se apaixonou pelo papai. Marcaram o encontro e foram se encontrar pra tomar uma Coca-Cola, sentados no sofá. Tinha tido os olhos da minha avó, é. Tinha tido os olhos do meu avô. Papai pediu a mão da minha mãe pro meu avô. Vou pôr na mesma hora o pedido aceitou. Então começaram a namorar e depois o outro... O senhor conseguiu perder peso aí. É, eu consegui perder peso. Como é que vocês foram parar no Rock in Rio? Me fala. Rapaz, foi... Como é que foi que chegaram lá? Eu cheguei... Foi o seguinte. Na época dos shows místicos, né? Tinha uma rádio aqui no Rio de Janeiro e o garotinho era o governador. E aí na hora do Beleléu, eu mandava o Vasco, o Beleléu, o Fluminense, o Botafogo. E aí ele vinha... Você falou Flamengo, ele não tem medo, né? Não, e o Flamengo também. Esse é o primeiro que tem que ir. E aí ele chegou nessa hora, pegou o microfone da minha mão e falou assim, aí é a torcida do Flamengo, vai, a galera foi. Então todas as vezes que a gente fazia o show, era chamado Projeto Celebrae. Toda vez que a gente fazia esse show, ele chegava nesse momento. Malandro, Bessa, né? Chegava nesse momento. Aí uma vez eu falei pra ele, governador, você imagina a gente no Rock in Rio? Que maneiro. Aí na hora ele ligou pro Medina, marcamos uma reunião. Fizemos uma reunião com o Medina, mostramos o material pra ele e convidaram a gente pra fazer... A gente tinha duas opções, ou o Palco Brasil, a Tenda Brasil que era 15 minutos, ou a gente tocava duas músicas antes do Iron Maiden. O Carrinhos Brau já tinha tomado aquelas garrafadas, só foi melhor tocar ali, menos... E foi pedindo. Porque vocês tocaram as músicas de vocês, claro, com aquela descontração. E aquilo não é uma descontração, Rock in Rio, num show, num... Enfim, eu lembro de vocês do Louvor Norte, eu falei um pouquinho. Sim, sim. Era aquilo ali mesmo. É, mas tinha muito crente ali. Tinha, ah, tem, ó. É tanto que quando eu toquei, eram sem ovelhas, todo mundo cantou, falou, opa, tem crente aí no meio. Pô, caramba, que é do secular, não sabe quem era o seu ovelhas, né? Era um 70, que 30 tava ali no ventano, né? E foi pedindo. Cara, assim, tudo da vida da banda foi pedindo, acho que foi a banda mais pidona, acho que foi, né, Xander? Tudo a gente pedia, eu nunca tive vergonha de pedir, não. Acho que quem não pede, perde a oportunidade. Eu vou falar uma coisa que eu falei pro Rebanhão, que foi um pouco do tempero da música deles, que, enfim, tinha um, assim, meio ralceixas e tudo, que era daquela época que volta um pouco com o DNA deles. Eu acho que desde que vocês pararam, eu não vi tanta ousadia na música cristã, na letra, na apresentação, quanto com vocês. Vocês percebem isso também? Vocês retornam com uma ousadia que nunca, que parou com vocês, que nasceu com vocês? É uma irreverência responsável e também uma ousadia? Sim. Porque eu não vejo muita ousadia de fazer o que vocês faziam antes. A gente tá voltando com essa proposta. Essa proposta agora, ela me dá mais frio na barriga. A gente tá num mundo mais politicamente correto do que há 20 anos atrás. Exatamente. Tá me dando mais frio na barriga, mas eu acho que tá faltando isso, né? Essa coisa diferente, tá tudo muito igual. Você vai... Tá tudo muito Wilson. Quando eu falo tudo igual, eu falo, tá tudo muito Wilson, né? Todo mundo só pensa em Wilson. Pô, não tem problema. Não tem como fazer outra coisa, não? Então, eu acho essa coisa das bandas voltarem, né? Como Sinal de Alerta, Rebanhão, né? Nem vou dizer a gente. Vou dizer esses caras aí que ralaram muito mais... Vocês se inspiraram pra fazer esse fato. Com certeza ralaram muito mais na época deles do que a gente. Não tem nem comparação. Então, esses caras voltando, pra mim particularmente, acho que talvez seja a mesma opinião da banda. Pô, isso é um oásis no deserto, né, cara? Você vê esses caras de volta e fala, ai, graças a Deus, né? Que bom que a música boa tá voltando. Letras boas, aquela galera ousada, tudo de cabelo branco e tal, voltando, sabe? Como se fosse a primeira vez. Uns até sem cabelo e tal. Então, isso, cara, pra gente é a maior inspiração em saber que esses caras estão voltando. E a gente tá voltando junto também, eu acho muito bacana. A parte de alguma música pra gente terminar esse bloco, Gustavo? Depois na volta a gente vai fazer mais um pouquinho e faz um negócio. Vamos fazer o Jesus é demais, então? Aí no outro bloco a gente canta a nossa inédita. Desse jeito. Então vamos, então vamos. Vamos lá? Vamos lá, meu batera. Então, o livro é assim mesmo. É desse jeito. É desse jeito. Então vai. Jesus é demais, muito mais, pode salvar você. Se quiser o amor, é só nele crer. Lá pro final, vai. Jesus é demais, muito mais, pode salvar você. Se quiser o amor, é só nele crer. Jesus é vida eterna, é vida pra você. Transforma a sua vida, basta só você querer. Querer se fortalecer naquele que me fortalece. Naquele que se entregou. Por você, 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 por você, 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 você. Último bloco com os Nazaritos que estão voltando aqui Honra a nossa receber Primeira vez, talvez em televisão Não, cara, a gente está vindo Primeira vez, primeira vez mesmo aqui A gente estava ensaiando A gente está em estúdio, terminando as coisas Obrigado, obrigado, galera Por essa oportunidade de honra pra gente Quando ligaram pra gente, a Letícia ligou Falei, ó, não, a gente vai Vamos com tudo mesmo E se você está vendo, talvez não lembra Impossível, mas se você não lembra do Nazarito, fala Eles não são tão doidos assim, não é possível ser tão Eu lembro, não sei se foi o primeiro CD Eu até escrevi aqui Da maneira que foi pra não esquecer Mas eu sei mais ou menos de cor O CD começava assim, ó, com uma voz narrando Atenção proprietários de aparelhos de áudio Nós não nos responsabilizamos Se algum incircunciso Estiver ouvindo esse CD Pois ao final da audição Do mesmo, ele se converterá Recomendamos ouvi-lo No volume máximo Para evangelizar o mala Do seu vizinho E entrava E a galera colocava alta mesmo Pro vizinho ainda Os vizinhos lembram muito dessa De onde vocês tiravam isso, cara? Aquilo foi Tudo, tudo, assim Quando a gente chegou A gente chegou pra Lab Record, né Quem descobriu a gente Na realidade foi o Ronaldo Ronaldo Na realidade a gente descobriu o Ronaldo, na realidade O pai da Aline E foi bacana com o Ronaldo Porque o Ronaldo Ele deu, assim, total liberdade Pra gente fazer o que a gente Quisesse fazer Não tinha produtor Eu queria o Tom Capone Não, não tem verba Eu queria o Liminha Não tem verba Ah, mas eu queria um produtor Do meio musical Do gospel Não, do gospel eu não quero Então a gente mesmo faz E aí ele falou Então vocês topam fazer Vocês se garantem produzir E era no estúdio do Torquato Mariano Aqui no Joar Eu falei Não, a gente topa E ele deixou a gente Assim O acerto foi deixar a gente A vontade Que legal Então lá surgia Muitas das coisas E algumas músicas Surgiram a gente ainda no estúdio Eu quero mostrar um vídeo Da participação do Nazaritos No Louvo Norte Eu fui nesse Eu estava nesse show Nesse dia que eu vou mostrar Para vocês morarem Em Belém do Pará E quando esses caras vinham Era uma pipoqueira Que acontecia Era muito quente lá dentro Dentro do ginásio De educação física Belém já era uns 38 graus Com vocês ainda Aquilo uns 45 Era micro-ondas Era micro-ondas Vamos ver a participação deles Veja o vídeo Com vocês Os Nazaritos Conheço uma pessoa muito especial Que me ama sempre Não só no Natal E me orienta no caminho Que demanda essa pessoa É Jesus Vocês Conheço uma pessoa Não só no Natal E me orienta no caminho Que demanda essa pessoa É Jesus E me conduz direto para o céu Não adianta Não vou pro Belé Léo E me conduz direto para o céu Não adianta Não vou pro Belé Léo Só ele pode me salvar Vocês Só ele pode me salvar Gustavo, 3x0 para a guitarra, hein Gustavo Caraca Também com uma camisa dessa Até a guitarra ganha Se fosse do Pai Sangão Era antes que ia A guitarra abraçava ele Caramba Apareceu Vamos dar um abraço Para o pastor Lourival Vocês vão Pode não falar não Vocês ainda estão fazendo assentos Para alguns eventos pelo Brasil Vai ter um marco inicial Vocês estão no estúdio A gente está Vocês vão regravar esse sucesso E fazer coisa nova Eu estou querendo Assim Eu nem contei isso para a galera ainda Eu estava pensando Vamos contar agora Vou contar Eu estou pensando A gente ir lá para o metrô Ali do Largo da Carioca E fazer um marco nosso lá Assim, do nada Que bacana, cara Quem sabe A gente tocar para a galera Mesclar com algumas músicas seculares E tal E a gente começar assim Do nada Fala só para a gente um dia Para a gente falar A gente avisa Pô, a gente quer juntar Um Largo da Carioca Meio dia Tal, tal, alguma coisa assim Fazer uma coisa bem diferente Essa é um pouco da essência de vocês Desde o início Eu acho que É Vocês tocaram ali Tudo bem Qual os lugares mais malucos Vocês já tocaram, cara? Cara Foi num lugar que Resende Fizeram um palco Mas o palco era Ele parecia um balão Assim Não conseguia Pô, não dava Você tinha que tocar E os caras montaram O palco O dia inteiro Eu cheguei E vi aquilo Eu falei Gente, eu não vou Desculpa Mas eu não toco Em cima não, cara E aí O pessoal ficou Muito chateado Com a gente Porque a gente Não queria subir No palco Que eles passaram O dia inteiro Construindo Aí no final A gente acabou Tocando no palco lá Um prato ficava Fazia assim Para pegar um prato Mas com muito medo De cair Mas vai ter um marco Inicial de vocês De um evento Vocês vão botar Nas redes sociais Com certeza Vai Está morando já Sites de rede social De vocês? Não, ainda não Tem a nossa fanpage Os Nazaritos Entrando na fanpage lá Os Nazaritos Oficial E por enquanto A gente está Só mandando Algumas fotos De estúdio Já tem shows Já marcados Nem mole Podia ter trazido A agenda Já tem show Mas você vai botar No face Não, a gente vai colocar Galera Entra no nosso face Lá Dos Nazaritos Arroba Os Nazaritos Oficial Facebook.com Barra Os Nazaritos Oficial E a gente vai colocar Ali a agenda Nossa Já Outubro, novembro E dezembro Já tem a agenda Abessa Gente, obrigado Pela presença de vocês Me sinto mesmo honrado Era fã de vocês E continuo Vamos terminar o programa Eu quero a inédita Eu quero uma coisa nova Eu também estou louco Para ter essa inédita Obrigado pela presença Deus te abençoe Até o próximo antenado E fique com os Nazaritos Vamos lá E aí Você sabe a gente vai colocar O emergente reclamando que tá sem dinheiro, parcela no cartão e viaja pro estrangeiro O emergente reclamando que tá tudo caro, nessa garagem tem um carro zero importado O emergente reclamando da corrupção, mas faz esquema injetando grana na eleição O emergente esqueceu que veio da favela, agora come caviar e a rota mortadela Me ajude a comprar na Louis Vuitton, porta de couro de cobra piton Me ajude a comprar na Louis Vuitton, porta de couro de cobra piton Me ajude a comprar na Louis Vuitton, porta de couro de cobra piton Me ajude a comprar na Louis Vuitton, porta de couro de cobra piton O emergente reclamando achar que pode tudo, compra pessoas com dinheiro, compra todo mundo O emergente reclamando contra o preconceito, mas não adianta nem o gordo e nem o negro O emergente reclamando acha que é doutor, só porque tem grana, mas nunca é isso do O emergente reclamando tem casa na barra, e tem vergonha de dizer que veio da baixada Me ajude a comprar na Louis Vuitton, porta de couro de cobra piton Me ajude a comprar na Louis Vuitton, porta de couro de cobra piton